Olá pessoas, olá pessoal, tudo bem? Então esse aqui é o pé de Oroponobis. Quando eu comecei há dois anos atrás aproximadamente, preparar o terreno, a terra, eu comecei com alguns pés de Oroponobis e eu era o maior produtor de Oroponobis do meu quarteirão. Foi passando o tempo, fui me organizando, elas foram crescendo, depois eu passei a ser o maior produtor da minha rua. O tempo foi passando, passando, a gente cuidando das plantas com muito carinho. Eu passei a ser o maior produtor de Oroponobis do meu bairro e aí não parou. Mesma sequência, o mesmo carinho com as plantas, fui crescendo, fui dedicando. Hoje eu tenho aproximadamente 2.500 peças, todos sadios e eu posso me considerar hoje que eu sou o maior produtor de Oroponobis da minha cidade. E eu quero trabalhar mais, daqui pra frente, mais e mais, pra ser o maior produtor da minha região, que é a região centro-oeste de Minas. E é isso aí, é o planejamento, é o foco e a dedicação. Hoje eu já tenho disponibilidade. E tá pessoal, embalagens de 100 gramas in natura. Já forneço pra vários, vários varejões aí, embalagem com 100 gramas in natura. Toda semana, duas vezes por semana, tem o Oroponobis fresco, que é ali acolhido. E consumo máximo aí de 3 dias, entendeu? É isso aí, toda semana eu faço 3 colheitas e distribuo pros varejões, pros mercados, que já tem uma parceria comigo aí, tá? Abraço pessoal!